Johnny, no beat, jovem, Mauro Eles giram de mim, e hoje inveja o que eu faço Baby olha esse jean, nunca foi tão fácil Já me disseram que eu não era bom, passou um tempo e eu fiquei melhor Apoga a luz e acendo um balão, pra minha família é o melhor lugar Joias, caras, na minha bag, dinheiro, fama, isso me persegue Joias, caras, na minha bag, dinheiro, fama, isso me persegue Sais bich no meu camarim, nada muda minha cabeça Esses manos que lutam por mim, esses eu quero que vença Nem me já disse pra mim, marum, para de besteira Mano, corre até o fim, que um dia essa porra vai virar Joias, caras, na minha bag, dinheiro, fama, isso me persegue Joias, caras, na minha bag, dinheiro, fama, isso me persegue Eles giram de mim, e hoje inveja o que eu faço Baby olha esse jean, nunca foi tão fácil Joias, caras, na minha bag, dinheiro, fama, isso me persegue Joias, caras, na minha bag, dinheiro, fama, isso me persegue Joias, caras, caras, na minha bag, dinheiro, fama, isso me persegue Amém.